O que é que vem é melhor, já é sexta-feira do dia, se vindo ou tensa pode ser? Por que? Por que isso? Por que esse nosso tipo de jato? Eu tô sem grana aqui, ó. Eu tô sem grana aqui. Não diga que já tá. Eu não diga. Eu não diga. Eu não diga. Eu não diga. Eu vou fazer, eu vou colocar pra esbara aqui que é melhor. Ó, agora eu vou pra ver que eu vim pra você ver o único leão triste do mundo. Vem pra você ver no Brasil, tá atrás dele. Sai da frente. É o único leão com cara de emo que eu vi na minha vida. É igualzinho. Olha aí, olha aí. Olha aí, velho. Olha aí, Brad. Você viu, Brad? Não tá com cara de emo? É, mas... Quando foi essa da voz? É, mas... Quando foi essa da voz? A pita final de primeiro tempo de jogo aqui no Brasil. Tom Maracanã, 0 para o Flamengo. São 3 minutos aqui, né? O Marquinhos apareceu na segunda trave. Ô, Brad. Manda um beijinho, vai. Faz uma cara sexa aí. Chega mais perto. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Vem com a máquina. Pô, agora eu vou passar a máquina, deixa eu gravar. Oi? Agora eu vou passar a máquina. Ô, Fred. E aí? Nós já batizamos o seu nome artístico. No filme de perfil, não. Fred o Esquisito. No filme de perfil, não. Tá bom, pode deixar. Não, senão não cabe aqui na máquina. Não cabe, não. Hein? Fred o Esquisito. E esse cara é o quê? Ô, gatão. É, o viadão, né? Pô, mas precisa... Cara, mas que napa de nariz, hein, ô. Precisa tão perto, então? Hein? Mas que napa de nariz, hein? Isso aí não é um nariz. Isso aí é um... Uma jaula. Nossa senhora. Acabou, acabou. Faz uma dancinha, velho. Dança aí, Fred. Vai. Não, faz uma dança pra acabar, vai. Vai, vai. Dança aí, velho. Vai, Fred. Faz uma dança aí. Dança. Vai, Fred. Vai, Fred. Vai. Ó. Ó. Como que era? Ó. Não, faz a dança aí, Fred. Dança aí, Fred. Vai, a dança da bundinha, então, vai. A dança da bundinha, Fred. Hein? Como que é? Olha, agora tá anunciando... Desculpado. Olha, Lilão, ó. Só na pose sensual, ó. Ó. Fotos de boy, ó. Ó, ó. Ui, meu amor, ó. Ó. Isso. É maneiro filmar assim com o Luciano na frente. É, é legal mesmo. Com os cabelos duros, hein? Eu tô no lugar que eu tava. Vamos filmar, Luciano, ó. Deixa ele falando, ó. Não, deixa ele falando aí. Fred, o Fred quer a sensação da filmagem. Olha a carinha do Fred, rapaz. Presta um morcego do avesso. Tá tirando, mano? Ô, Fred, você vê que tem mais, não? Vou filmar, Luciano, ó. Que você tá voando? Sai, 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 sai. Para com esse negócio gelado. Olha aí, ó. Comeram mais. Olha, olha você. Fala. Ô, ô, comeram o que que é isso aí, velho? Trigo? Trigo. Essa é uma das comidas mais saudáveis de todo o planeta. É o gude de coco. Olha o gude de coco. Farinha láctea, que é muito mais saudável do que esse aqui. Isso aqui é balinha de criança. Isso aqui não tem muitos nutrientes. É, velho. Farinha láctea tem. Tá. Banana, maçã. Aí só. Mistura. Não precisa quebrar não, cara. Ó, misturou. Pegou aqui. Uma quantidade de de cada. Aviãozinho. E ó. Olha, Fred. Hummm. Como que é, Fred? 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 Olha só. O Hilton tá na porta fazendo uma pose doido pra ser filmado. Vai lá. Filma lá. Filma. Doido pra ser filmado. Ó. 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 O que é o meu cabelo, né? Nilton Torres, a sensação. Segurança! Meio pra caralho. Segurança! Fred, você é o menino propaganda da República, hein? Vem cá. Ó, Fred, faz a dança, vai. Agora só você, vai. A tela é sua, vai. Cinco segundos de forma. Vai, Fred. Vamos ver. Vai lá, Fred. Faz uma requebrada, hein? Ó, Fred, você nunca foi filmado tanta vez na sua vida. Só que é o único lugar que você... A sensação... A sensação, pô. Pode, pô, eu te fazer a dança do pingueira pra... Pra gente ver e qual... Ô, Hilton! Daquela dança do pingueira, vai lá. Ó, Jigar. Eu sinto informar, mas... Agora não. Por quê, Hilton? Não, a dança do pingueira agora não, meu. Por quê? Sinto informar, ah... O que que você tá acontecendo? Abre o seu coração pra mim. Vai lá, ô... Ô, 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 Hilton. Primeiro que, antes dessa dança ser famosa por causa de mim, eu tenho que patentear. Tem que patentear essa porra antes. Tá, mas não fala palavrão, rapaz. Tá na televisão. As mídias, velho. Não, porque isso aí... Se 50 pessoas vencer, é muito. Eu vou colocar no YouTube, então. Pô, mano. Coloque. Mas tem que pegar com essa cara de bunda aí mesmo, assim? Ah, sai cara de cabelo, hein, velho. Você tá afirrado, hein?